Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo pancada pra você e hoje de um modo diferente estamos aqui ó, no carrão, bacana, manja, estamos indo ali na igreja Sara Nossa Terra Interlagos, vamos filmar lá um pouco pra vocês também, já começou aí o Arena, mas após o Arena temos um aniversariante e vamos tá lá, tumultuando tudo, aqui no carro trouxe o violão pra nós dar aquela tumultuada lá, pra nós dar aquela agitada e vamos gravar tudo pra vocês, demorou? Então acompanha esse vídeo pancada, já deixa seu like além disso, se inscreva no canal, o mais importante, se inscrever no canal, beleza? Vamos rumo aos 300 e eu conto com você, conto com a sua ajuda, demorou? Então fideliza no like, é nóis, valeu e vamos nessa Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre E teu é o reino e a glória pra sempre E o poder, amém, amém Me adotou Não sou, não sou mais órfão Agora, filho, sou Não sou, não sou, não sou mais órfão O Pai me adotou Me adotou Me adotou O Pai me adotou Teu amor Me adotou Diga isso Diga isso Eu era ófão Hoje sou filho Romanos 8 Versículo 16 Deus diz assim O Espírito mesmo testifica Que o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus Você já parou pra pensar Que como filho você é herdeiro? Certa vez eu ouvi uma ministração Que falava sobre a Inglaterra Que lá todos são tratados igualmente Você pode ter ou não ter dinheiro Mas você tem acesso ao mesmo hospital que o príncipe tem Você tem acesso a tudo que a monarquia tem E você já parou pra pensar Que você tem acesso a tudo que Deus tem? Porque você é filho Lá todos são herdeiros E quando você se torna filho de Deus Você se torna herdeiro de tudo aquilo que Ele tem Você não é mais alguém no meio da multidão Mas você é um no meio dela Jesus se fez carne e veio a este mundo Pra te dar o poder De ser feito filho de Deus A própria palavra de Deus diz Que se você aceitar o Senhor Jesus Como seu único e suficiente Salvador Você já não é mais criatura Agora você é filho Essa noite eu quero que você feche os teus olhos Eu não sei o que você tem passado Eu não sei como foi o teu ano até aqui Eu não sei quais lutas você travou Quais sonhos você deixou pra trás Quais planos você paralisou Porque o que eu quero te dizer É que nada pode te paralisar Ele adotou você Ele adotou você Ele te tornou filho Ele te tornou herdeiro Não abandone tudo o que Deus já prometeu pra você Muitas vezes Muitas vezes Mas você já parou pra pensar Mas você já parou pra pensar que uma gestação dura nove meses Você é filho Tem a idade certa Tem a idade certa Para ele te dar aquilo que você está pedindo Tem o tempo certo E ele está falando assim Filho Filha eu não desisti do que você está desistindo Eu não te prometi para não cumprir Ainda que o seu pai Ainda que o seu pai e sua mãe Venha se esquecer de você Eu todavia jamais me esquecerei O que o Senhor busca de você jovem essa noite É a sinceridade do teu coração Ele não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Quantos já ouviram essa frase? A série 199 Eu não sei se você tem a mesma visão que eu tenho Mas é uma série para dizer que De boa Acabou o mimimi Se você não correr atrás daquilo que você quer As coisas não vão acontecer Se você acha bacana Os dois grandes coaches Que aparecem de 199 de Brasília Saibam o quanto eles ralaram para estar onde eles estiveram Onde eles estão Ser cristão Não vai te dar Um pó de pirim-pim-pim Que vai resolver os seus problemas Ser cristão Ser arena jovem Ser 199 É ter a inspiração do Senhor E ralar Correr atrás Fazer as coisas acontecerem Porque nada vem de graça, meu irmão A única coisa que está de graça sobre a sua vida É a graça do Senhor Mas você vai viver só de misericórdia? Por quanto tempo Você vai se fazer de coitado De vítima E só depender da misericórdia de Deus Por quanto tempo Mais Você vai se esconder atrás dos seus erros Dos seus medos Ou das suas incapacidades Por quanto tempo mais? Sabe? Hoje de manhã Nós vivemos algo Sobrenatural No centro de obras Onde foi derramada A unção Sobre Os cooperadores E os obreiros Da Sara Interlagos Da coordenação do nosso pastor Da nossa pastora E o que eu vi lá hoje Foi algo que Mexeu muito com o meu coração Ô Cris Coloca aí Isaías 55 Versículo 4 eu acho 2 ou 4 Coloca aí que eu Vou dizer Eu saí de lá Acho que é o 2 Cris Por favor Não Volta 1 É 1 Deixa eu ver Aí Aí Ah Todos vocês que tem sede Venham As águas E vocês que não tem dinheiro Venham Comprem Comam Sim Venham e comprem Sem dinheiro E sem preço Vinho e leite Porque Vocês gastam O dinheiro Naquilo que não é pão E o seu suor Naquilo que não te satisfaz Ouça com atenção O que eu digo Comam O que é bom E vocês Irão saborear Comidas Deliciosas Dêem ouvidos Dêem ouvidos A mim Dê ouvidos E venham A mim Escutem E vocês viverão Porque farei Uma aliança eterna Com vocês Que consiste Nas fiéis Misericórdias Prometidas A Davi Eis Que eu fiz dele Uma testemunha Aos povos Um príncipe E governador Dos povos Até aqui Eu não quero repetir Tudo aquilo que Nós recebemos Hoje de manhã Mas Volta no versículo 1 Por favor Tá Guarda cada mente Cada coração Aqueles que vão Pro revisão de vidas Que o senhor possa estar Com eles Vai Que o senhor possa nos direcionar A cada dia Em nome de Jesus Amém Quem são vocês? Leões Quem são vocês? Leões Quem são vocês? Leões Quem são vocês? Leões não reconcrede Leões? A força Reeper Ei Priscilan Tem visitante Cata aí Vamos só gritar e a gente já faz Leões até a última vinda A foto e o visitante Um, dois, três Leões até a próxima vida Caralho que nós temos Visitante O que que a gente faz Com visitante? A gente sabe Só que a gente não pode por causa da aglomeração Então só aqui E compara A um grito que foi dado Está consumado O que? Filho de Davi Preciso de um milagre Eu devolvo o coração A refletir do dito do que tem Quero voltar Se não parecia Voltar se não parecia Se não parecia O que? Me ensinar Me inspirar Me refletir Outra vez No meu coração Está igualzinho Que verdade Não é que é fácil Não é que é fácil Virar Outra vez No meu coração O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tudo Eu preciso Te sentir todo dia E olhar pra Tua luta Não me perder Oh meu Senhor Tu és a minha alegria Eu preciso Deus E Deus E Deus É a minha vida Vida comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus é a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Tucker O que? Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas por Query